Isso é a coisa mais linda que eu já vi na astronomia observacional. Observar o Sol através de um filtro especial que vê a cromosfera solar é realmente magnífico. E olha que eu já vi muita coisa, mas o Sol realmente é fantástico. Aqui então está o telescópio, essa daqui é uma buscadora para a gente mirar para o Sol. Aqui está extensores para dar foco. Este daqui é o filtro especial e aqui eu estou conectado com uma câmera. Isso aqui é uma câmera para fazer astrofotografia. E com o celular aqui fica muito ruim. Mas eu vou mostrar aqui através da câmera para mostrar um pouquinho do que dá para ver. Porque não é igual, olhando aqui diretamente calcular mil vezes mais bonito. Mas só para vocês terem uma ideia. Então a câmera está conectada aqui no computador e aqui então está captando a imagem. Olha aqui essas proeminências gigantonas. Eu vou gravar a tela aqui no programa. Então agora a captura da tela do computador. Olha aí a proeminência solar gigantesca que eu tinha mostrado ali. Isso é ejeção de massa da plasma do Sol e a câmera diferente da ocular não conseguimos regular o campo de visão. O sensor dessa câmera é pequeno e aí ele dá bastante zoom. Então a gente só vê um pedaço do Sol. Olhando diretamente a gente troca o ocular e consegue ver até o Sol completo. Então é bem mais interessante. Também no mesmo momento que a gente vê a proeminência, dá para ver também os detalhes ali da cromosfera. A hora que eu reduzo aqui na câmera é que a gente consegue ver. Não dá para ver ao mesmo tempo a proeminência e a parte da cromosfera. Olha aí outras proeminências. Aqui eu regulei para aparecer então esses detalhes aí na cromosfera. Agora o Sol está com uma atividade bastante intensa. Então tem várias manchas solares também. É bem interessante ver essas manchas. E todo dia elas mudam. Então é sempre uma surpresa. É realmente muito bonito observar o Sol nessa onda de emissão da luz que é o hidrogênio alfa. Então fica aí um pouquinho de como é. Mas a experiência visual realmente é muito mais encantadora. Procurem aí algum observatório que tenha telescópio que dá para ver a cromosfera solar. Curtiu? Então me segue e compartilha com os amigos.